Tô depressa, aquele jeito Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meu espaço É que eu faço, parece eu faço E agora tô blindado ou prateado Qualquer coisa beba, a gente tá fogado Sai do porto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Qualquer coisa beba, a gente tá fogado E jet ski, sai do porto e só para na costa do mar Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários tolas, vários euros e vários quilates Transe em alto mar, olha o tubarão Passa por si bebe, tô mergulhadão A mais de cem no jet, eu e ele é flex Valente de mergulho é minha Juliette E na garupa do jet, outra minha trezenta Só a bunda balança, baby, câmera lenta Na garupa do jet, outra minha trezenta Só a bunda balança Cabelinho na régua, trajadão Chuva de pepeca, malvadão Enche o copo dela num bailão Embrasada num baile de copão na mão Acelerei o jet, trezento por hora Se eu mandar o papinho, ela vem agora Sentando pra mim, do jeito que ela adora Esse flow inovador ainda vai fazer história Sai de Salvador e para lá em Malibu Lá tem uma festa pra nós, o uísque Red Bull Embrasa a noite toda, leva a gata loira Empina o bumbum no jet e mostra a boba Na casa de praia rolou uma putaria Um coroa procurando sua filha No meio da multidão ela ficou perdida Não posso fazer nada, ela escolheu essa vida Meu pescoço congelado, dentizado Não curte, ela perde tapada E quatro quer curtir comigo a noite Você deve tá bolado, porque o bonde é prateado Porque todo é mais brabo, porque vestir igual doce Meu foco não pode, hoje eu tenho imposta Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Meu foco no pódio, hoje eu tenho imposta Avisar pros meus mano, que esse mundo é nosso Eu só trabalho com dinheiro alto Mano não vem querer seguir meus passos É que eu faço parecer fácil E agora tô blindado, prateado Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet Que sai do porto e só para na coxa do mar Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dola, vários eros e vários que late Qualquer coisa beba, a gente dá folga de jet Que sai do porto e só para na coxa do mar Já deixei a nossa espera, uma macerate Vários dola, vários eros e vários que late Daqui no jeito, daqui no pique Alô, Samp, é nóis, gente Aham, 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 aham Legenda Adriana Zanotto